Essa semana quem esteve nos estúdios da Jovem Pan foi o doutor Enéas Carneiro. E ele já começou falando da sua principal aliada, a doutora Avanir. Doutora Avanir, 56. Ela te mita, você deixa o ar. Você já deu uns pega nela, Enéas? Pega como, senhor? Dá um ar, chamar na xinxa. Namorou com ela, vai. Não, 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 a pergunta é natural, pode ser. É, namorou. Pegou. Não, 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 eu gosto. A rancorosa Mandinha se interessou no bronzeado sexo do Barbudão 56. É, o senhor vai na praia? Se ele vai na praia? É. Mas que pergunta é essa? Mais de 20 anos eu não vou. Mas quando você vai, você usa shorts. Porque eu não imagino o senhor de outra roupa. Não, não imagino ele de outra roupa. E o doutor Enéas deixou bem claro a sua opinião sobre as células-tronco. Aqueles seres estão vivos, o embrião já está gerado, está vivo, é uma nova vida. Então é assassinato disfarçado. Na verdade, o que se pretende com isso é neomaltusianismo. Neomaltusianismo. Nova doutrina dos que proclamam a necessidade de limitar a propagação da espécie humana a fim de prevenir a miséria e os baixos níveis de vida. É diminuir a população, isso sim. Tirar do cordão umbilical. Não, não, isso aí não, isso é outra coisa. Eu sou contra matar o embrião. Porque isso abre a porta pra bordo. Isso aqui é o problema. Mas é bom quando eu tiver filho guardar meu cordão umbilical no congelador? Eu não conheço a técnica. O freezer. Você arranca, põe no freezer. Um ator veio aqui e falou que guarda no congelador, porque mais pra frente vai escrever pra não sei o que. Então, você põe no pote de maionese e guarda na geladeira. Eu já acabei de dizer a senhora que eu não conheço a técnica. Liberou o geral. Doutor Enéas disse que podemos imitá-lo. Pode imitar à vontade. Eu tenho cesto de humor e sei respeitar a brincadeira. Então tá, então obrigado, viu? Pode. Você não pode fazer isso, Lula. Eu sou o mais rápido. Você conhece o Dunha? O doutor Enéas conversou bastante com ele. Quer saber o nome do senhor? Dunha. Mendigo. Dunha. D-U-N-H-A. E D-U-N-H-A. Dunha. Pois não. Aquele que... Deixa eu falar. Se você já pensou em operar o zóio, tirar esse... Esse parabrisa aí que tá... Não, senhor. Gigante. Que parabrisa. Que parabrisa. Olha o tamanho do bagulho. Parece uma TV de plasma. É verdade. Você tem miopia? Tem, senhor. Não, tem miopia. Eu tenho duas miopia. Nossa, velho. Duas miopias. E a Sabrina Gabi Gabriela entrou em cena mais uma vez com sua sabedoria inigualável. Você gostaria de ser presidente da república? Não, não. Não, ele faz campanha porque ele é tonto. Ele não queria, né? Ele se candidata toda vez. Quando você se candidatou uma vez pra presidente... Você votou nele. Não, porque eu era muito criança ainda. Mas eu tava torcendo pro Ulisses Guimarães. Ulisses... Fala isso. É, foi... Você torceu pra ele e morreu. Você vê como você dá sorte, né? Vai, fala, doutor. Fala de quê? Fala, fala. Eu tô esperando. Eu torcedo escorpião. É ruim seguir um escorpião. Que isso. Nossa, olha o jorna. Tá xingando. Que isso. Se mata com o próprio veneno. Que isso. Se defende com o rabo. E se defende com o rabo. Na hora H, o senhor é tão rápido igual na TV? O que a senhora quer dizer na hora H? Na hora H, é isso? Na hora H, é tão rápido assim? Isso aí é uma questão absolutamente íntima. Eu não quero falar sobre isso. Calma! O coelho. É, o senhor é de 38. É, sessenta e seis anos. Sessenta e seis? A barba é prendal. Sessenta e seis. Sessenta e seis. Não parece. Isso é muito conservado. A barba é pintada, senhora. Ah, é pintada? Por que que o senhor pinta? Posso pintar nossa barba um pouco? É macia. Se não ia aparecer o Papai Noel. Ela é pintada. É macia a barba. Ela perguntou por quê? Porque são duas coisas ruins juntas. Ah, eu sou calmo, careca, né? E aí, com a barba branca, você tá muito envelhecido. Essa barba é igual a do mendigo. Quanto tempo você não dá um tapa na barba aí, Ernesto? Ah, não, eu não gosto de cortá-la. Quanto tempo faz, mais ou menos? Desde que ela começou a crescer, em novecentos e setenta e... Nossa. Cinco ou setenta anos. Você não parou? E parou? De vez em quando. Não, nada de significativo. Você põe um pano na cabeça, vai ficar igual ao Binad. Parecido, é. Meu irmão. Parecido, é verdade. Vamos cortar sua barba hoje? Mara, bicho. É do meu maiores desejo. Já tive sem barba um dia, doutor. Mas eu só põe a barba de molho. Mas por que você quer continuar com essa barba? Mas, meu Deus, eu gosto dela, gente. Você acha que a mulherada gosta da sua barba? Ah, tem que perguntar pra ela, mas eu não sei. E agora, doutor Enéas no mundo dos esportes radicais. Será? O senhor tem a manha de pular de paraquedas lá no programa Pânico ao vivo. Fazer uma matéria com a gente. Eu salto de paraquedas, eu sou profissional. E aí eu carregaria esse doutor junto. O senhor iria desceria encoxando. Está do lado da senhora, seria extremamente agradável. Mas eu não sei. Fura! Fura! Ela tem uma beleza indiscutível, né? Não pularia com um profissional te encoxando? Eu sou profissional. Eu agradeço, mas não. Com todo respeito. Por favor, por favor. Mas eu estou dizendo a senhora que a senhora é muito bonita, é uma companhia agradabilista. Espera aí, Francisco Dias, espera aí. Fura três minutos a queda. Mas ele já usa shampoo para queda, não adiantou nada.